Venha viver uma nova experiência com Deus. Buscadores da Presença. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que escolheram andar na presença de Deus e experimentaram grandes milagres e conquistas. Pessoas que tiveram a vida radicalmente mudada para melhor. Pessoas que puderam contemplar toda a família sendo abençoada por Deus. Pessoas que viveram milagres extraordinários porque Deus estava presente na vida deles. A presença de Deus produz milagres na vida de quem o busca. A casa de Obed e Adon foi abençoada e prosperou por causa da presença de Deus. Moisés disse para Deus, Se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Jesus disse aos seus discípulos, Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei-os, batei e abris-se-vos-á. Venha buscar a presença de Deus e viver uma vida de milagres. Igreja do Evangelho Quadrangular Pastores Davidson e Sônia Andrade Rua 59, número 45, Olaria Quarta-feira e domingo, às 8 horas e 19h30 horas Não se 가져via OK! Vem Streamy Transcrição doswire Pastores fиты Essa é a palavra Ele tenha precisado Que são cinco Lembri Porque o complexo Steam In sucri Valente At 27 10 Transcrição e Legendas Pedro Negri